Que é justamente o seguinte, a melhor hora de você começar na bolsa é... Então, acho que a melhor hora é agora, se você reúne todas essas características, né? Chamar de ciclo da perda permanente. A pessoa tá sempre perdendo, porque o que ela faz quando ela... Vai, vai. Uma carteira vencedora, Lu. Isso aí, o que uma carteira precisa pra que ela possa ser considerada uma carteira vencedora? Com tudo que é verdade, o 5 e o 6 são os meus preferidos, o 5 fala... Felipe Ruiz, hoje estou de azul, igual os seus dividendos. Aí sim, hein? Ontem circuit breaker, hoje é azul. Ontem circuit breaker e hoje, alegria, transformação. De azul, como vai ficar a sua carteira se você fizer o jeito baixo de investir? E hoje a gente vai falar do quê? Do zero aos investimentos, né? Então, vamos empacotar tudo aqui, trazer um resumo de algumas coisas, alguns conceitos que é importante, mas com conteúdo legal pra todo mundo também. E começando com uma frase que eu acho que é mais óbvia possível, é impossível, mas que muita gente não se atenta sobre a importância disso. A melhor hora é agora, é hoje. Não adianta você falar, ah, eu vou deixar pra outro dia, vou deixar mais pra frente, ou falar, ah, já tá tarde, já passou muito tempo, não é? É verdade, Fê. O que o Barsi fez, Lu? Fê, eu gostei muito de um insight que o Dr. Lírio Parisotto deu pra gente na primeira aula, que é justamente o seguinte, a melhor hora de você começar na bolsa é, primeiro, quando você tem dinheiro, segundo, quando você tá com a sua cabeça no lugar, ou seja, quando você tá com seus objetivos bem localizados, sabe, você sabe onde você quer chegar. A pessoa que chega meio, eu gosto sempre de falar, né, que se joga do avião e descobre como é que abre o paraquedas no meio do caminho, a grande maioria vai cair, vai se estrepar lá no chão, então, pelo menos, faz uma reserva de emergência antes, estuda um pouquinho como você está fazendo aqui durante essas quatro aulas, e aí sim, você começa devagarinho na bolsa, vai aportando, mês após mês, sem euforia, sem afobação, né, então devagar e sempre. Então, acho que a melhor hora é agora, se você reúne todas essas características, né. E essa frase que sempre a gente gosta de refutar, né, quer dizer, o Barce só deu certo, imagina, ele tinha insider information, na época dele era diferente, na época dele era muito mais fácil, ele já era rico, teve muita gente que falou isso, né, Barce era dono de corretora, então era, puta, o que eu já ouvi disso? Então, primeiro, leia um livro, a gente fez a biografia justamente para que todas essas falácias viessem, né, enfim, viessem abaixo. E olha, a CESP na época, de fato, custava 50 centavos e distribuía 12 centavos de dividendo, mas qual era o risco de você investir na bolsa naquela época? Uma bolsa extremamente incipiente, com pouquíssimas empresas listadas. Nenhuma governança, né? Zero governança, zero transparência da informação, então você imagine só, Fê, não existiam os sites de relações com investidores como tem hoje? Os custos de transação eram gigantescos. A gente não tinha a lei das SA's, meus amigos, ou seja, era uma bagunça completa, quer dizer, era um pega pra capar danado, então assim, e quais eram os múltiplos dessas empresas nessa época? Quer dizer, a lucratividade era muito menor do que a de hoje, posso dar aqui pra vocês mil motivos. Isso a gente não tá nem falando do ambiente macroeconômico, né? Porque você tinha, sei lá, na década de 80, 90, um plano econômico por ano, troca de moeda, inflação astronômica, então era a selva, em resumo. É verdade, é verdade. E o Barsi, eu acho que o mais legal de tudo isso é que a primeira ação dele foi CESP, na década de 70, inclusive, foi objeto do estudo Ações Garantem o Futuro, ele começou comprando CESP e hoje, cinquenta e poucos anos depois, ele continua comprando CESP. Hoje, Aurem, mesma empresa, diferentes controladores, alguns ativos novos, mas um setor que permanece ali de pé, sólido, crescendo e pagando dividendos. É verdade, Fê. Acho que o próximo slide também é muito legal, ele vai retratar muito do que a gente falou nas aulas 1 e 2, que é da emoção do investidor. Então, aí vocês têm um gráfico bem engraçadinho, com vários emojis que vão retratar, provavelmente vocês vão também se identificar com as emoções que vocês vão sentindo ao longo do caminho. Eu adoro uma frase do Warren Buffett, uma frase bastante antiga de uma das cartas da Berkshire, que ele fala o seguinte, as ações não têm nenhum tipo de sentimento por você, você não deve ter por elas. Então, quer dizer, elas não se importam se você tem elas na carteira ou não, quer dizer, elas não vão ficar chateadas. Elas não vão ficar chateadas se você vendeu, se você compra na alta ou na baixa. Então, para de investir com o seu fígado, com o seu coração e haja com a sua racionalidade. Isso é muito difícil, justamente por causa desse ciclo que vocês estão vendo aí. Então, como que a maioria dos investidores operam, né, Fê? Quando a gente está lá em cima, naquele primeiro pico ali do gráfico, olha só, vamos ganhar dinheiro pra caramba, é isso aí. Um cifrãozinho no olho. Bom seu lugar, Brasil vai explodir, vai virar Suíça. E aí você começa a ficar um pouquinho preocupado quando começa a cair. Não, mas isso aqui não é só uma correção. Aí algumas notícias preocupantes começam a surgir, você vai começando a ficar com embrulho no estômago, começa a vir aquele desespero, é aquele mix de o que que eu faço com angústia. Você fica pé da vida, lá embaixo você já tá rezando pra falar, bom, é agora, isso aqui não é pra mim, né? Você já tá apelando pros céus, isso aqui não é pra mim. Aí as coisas começam a dar uma melhoradinha, parece que não é tão ruim assim quanto você imaginava. O seu humor vai mudando de novo, o seu apetite arrisco, você vai ficando cada vez mais arrojado de novo e aí todo ciclo se repete. E como que deveria ser o ciclo do... Esse é o ciclo que eu gosto de chamar de ciclo da perda permanente. A pessoa tá sempre perdendo. Porque o que que ela faz quando ela se depara justamente com esse ciclo e age com essas emoções? Ela acaba comprando na alta e vendendo na baixa. Ela vai conseguir repetir esse processo talvez duas, três vezes no máximo, mas chega uma hora que ou ela quebra ou ela fala, não, isso não é pra mim, eu vou pra alguma coisa mais tranquila e acaba indo pra uma renda fixa ou pior, pra coisas que vão fazer ela perder dinheiro, um PGBL, um VGBL, enfim. Quando a pessoa começa a deixar as emoções dominar o seu sentimento, as suas atitudes e age baseado nisso, você acaba inevitavelmente agindo da forma inadequada. O que que é a forma correta? É a frieza, é a tranquilidade, é a serenidade. Você falou uma coisa no começo que eu acho muito legal, você no mercado não precisa fazer nada com pressa. As pessoas querem, ah, eu preciso comprar hoje, senão vai subir. Eu preciso entrar nesse IPO. Coisas que mostram, primeiro, acho que um traço de ganância muitas vezes, né? Segundo, aquele tal do FOMO, Fear of Missing Out, que em português, claro, é dor de corno, né? Porque você não ficar, é aquela preocupação de que você tá perdendo bonde. É verdade. Eu acho que a grande, o grande erro é você falar assim, bom, agora vai subir, agora é uma, é uma certeza absoluta que as ações vão subir de preço, então eu preciso comprar e o que que você faz nessa hora? Você compra qualquer coisa, a qualquer preço e nem liga pro dividendo, né? Vamos combinar, que é o contrário do que a gente prega. Que é extremamente subestimado no início. Mas só um detalhe antes da gente passar pro próximo, pro próximo slide, eu acho que esses emojis aí de baixo estão errados, viu? Que o investidor barciano tá sempre assim, ó. É, o nosso é o contrário do de cima, né? A gente começa a ficar muito feliz na queda, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, próximo slide, uma carteira vencedora, Lu. Isso aí, o que que uma carteira precisa pra que ela possa ser considerada uma carteira vencedora? Com tudo que a gente falou aqui nesses últimos três dias, eu acho que com depoimento também do Carioca, que eu sei que muitos de vocês lá pelos comentários se identificaram muito. Primeiro, você tem que determinar um foco. Na segunda aula a gente falou do PDP, né? Que é a prioridade, disciplina e paciência. Deveria ser foco. A gente só não colocou foco pra não ficar, pra sigla não ficar FDP, tá? Só um parênteses, além do FDP, eu acho que é muito importante a gente ser, a gente ter a segurança e a certeza de que é muito difícil você saber muito sobre muitas coisas. É muito melhor você saber muito sobre algo específico e a gente, na nossa estratégia, a gente não busca querer investir em tudo quanto é setor, de tudo quanto é maneira, day trade, não. É aquilo que a gente tava falando ontem no começo. O pessoal repete às vezes que a gente sempre tá aqui falando as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente tem foco. A gente faz sempre as mesmas coisas. E isso é importante. E a constância. O dois tem muito a ver com o primeiro, que é você ter prioridade, né? Você ser um FDP. Comenta aqui depois, pessoal. Eu sou um FDP. Eu tenho foco, disciplina e paciência. O terceiro também é excelente, que é você não comprar só por dicas. Também falamos ontem que é justamente... Erro de principiante. Muito claro. Você não sair comprando só porque o Barsi disse, né? A palavra do Barsi, obviamente, a gente sabe que tem muita força. Mas, poxa, será que o momento que o Barsi tá passando como investidor é igual o seu? Muito provavelmente que não. Certamente não. Obviamente, você não vai também ignorar. Mas, poxa, legal. Ao invés de você comprar imediatamente, pega essa ação pra estudar. E aí você avalia, tem assenso crítico, se é pra você ou não, se tá no seu momento ou não. O quatro também é muito legal, de você perseguir as ações de empresas que você quer conhecer melhor, né? Então, não é raro a gente ver aquelas pessoas que estão começando. Tem mil reais pra começar, quinhentos reais pra começar e já começa com vinte, trinta, quarenta ativos na carteira. Então, tenha foco de novo e persiga somente aquelas que você tem interesse de permanecer como sócio no longo prazo, né, Fê? O cinco e o seis também é muito bom. Você quer comentar? Com certeza. Reinvestir os dividendos é algo fundamental e um pilar central da estratégia previdenciária. Reinvestir os dividendos pra você ganhar justamente com o efeito multiplicador, o efeito bola de neve, que a gente tanto falou na aula de ontem aqui, vocês puderam ver no gráfico que o Jean apresentou, inclusive. E por fim, não especular. O que é especular? É você ter comportamentos que não são de um investidor de verdade. Pensa no que o controlador de uma empresa faz, o que o investidor de longo prazo faz. E se você achar que você tá especulando, para, porque mais cedo ou mais tarde você vai acabar perdendo dinheiro, é inevitável, e vai acabar sendo ejetado da bolsa, que é algo que poderia ser uma jornada pra vida inteira. É verdade, Fê. O cinco e o seis são os meus preferidos. O cinco fala de uma coisa que é inevitável, que é a matemática, que é a matemágica, pessoal. Então, os componentes tempo e aporte constantes não tem erro. E o seis, aqui pra finalizar também, existe um estudo que mostra com dados, um estudo da FGV, que na época foi bastante polêmico, em 2021, quando a bolsa tava lá no pico dos seus 130 mil pons, e um estudo que mostrou que cerca de 3% dos especuladores, dos day traders, efetivamente ganham dinheiro. Você conhece algum trader bilionário? Bilionário, não. Bilionário. Eu conheço milionário. Não, bilionário. Vendendo curso. Eu vou passar um pouquinho a bola aqui pra Lu, que teve uma história bacana de vida também, mas lá do início já começou do jeito certo, né Lu? É, ô Fê, engraçado, né? Muito provavelmente aqui, da história de todos vocês, provavelmente a minha é que o pessoal conheça mais pelos cortes de rios, né? É. Porque eu sei que viralizou um corte aí há um tempo atrás, de um podcast que a gente participou, enfim, eu contando a história de como que eu descobri que o meu pai é um bilionário. Então eu queria começar essa fala aqui te perguntando, escreve aí no chat, o que você faria se um belo dia você passasse em frente a uma banca de jornal e descobrisse que o seu pai é um bilionário da Bolsa de Valores? E eu vou falar pra vocês que pra mim, obviamente, no início foi um choque, mas no dia seguinte tudo estava igual ao que era antes. Porque acho que uma das grandes coisas que eu admiro no meu pai foi a capacidade dele ter me ensinado a amá-lo, a respeitá-lo, a admirá-lo, não pelo dinheiro, não pelo patrimônio que ele conquistou, mas por toda a história de vida, por toda a pessoa humilde que ele é, pela pessoa voluntariosa, que sempre teve vontade de ajudar, lá desde a década de 70, quando ele escreveu o Ações Garantem o Futuro, ele não tinha por que escrever isso. E ele escreveu com vontade de ajudar o mercado, de passar essa mensagem pra outras pessoas, mas, obviamente, os tempos eram outros, você disseminar uma informação que não era mainstream, quer dizer, os bancos não queriam que você soubesse, o governo também não tinha muito interesse, a Bolsa era muito incipiente, nossas regulações eram terríveis, e ele mesmo assim tentou fazer esse trabalho lá atrás, que hoje a gente tem levado com muito orgulho pra frente, né? Então, eu acho que a minha história se resume aqui a todo o legado que eu carrego, né? E você pode estar se perguntando, nossa, mas aí é muito fácil, né? Ela é herdeira, assim, desse jeito até eu, né? E olha, pessoal, pra quem pensa assim, eu sinto muito, mas você não me abala em absolutamente nada, porque não tem nada de ruim que vocês possam, ou pejorativo que vocês possam falar sobre esse assunto, pelo fato de eu ser herdeira, que eu já não tenha pensado, que eu já não tenha refletido sobre isso. Então, eu tenho plena consciência dos meus privilégios, mas, diferentemente de outros herdeiros, eu tenho plena consciência de que com grandes privilégios vêm grandes responsabilidades. Então, a partir do momento, e claro que isso é toda uma construção, né? Obviamente que eu questionei várias vezes essa questão ao longo da vida, né? E aqui vocês sabem que eu sempre falo do meu pai, né? Mas falo pouco da minha mãe. Eu queria dizer pra vocês que o Bárcio tá aqui hoje, não só por conta do mercado, mas porque ele teve que batalhar muito na vida dele, inclusive pra ajudar a sustentar a minha avó, que era uma grande mulher, Dona Maria, como várias Marias do Brasil, veio da Espanha, então ele é filho de imigrantes, e ela sempre passou essa mensagem pra ele do tipo, você tem que estudar, você vai ser alguém na vida, eu me recuso eu trabalhar tanto e você não ser alguém na vida. E o jeito que ele encontrou de ser alguém na vida foi o mercado de ações. Então, de fato, as ações garantiram o futuro da minha família, e a ideia do AGF é que justamente garanta a família de vocês também. Eu queria ler um texto pra vocês, a produção vai me matar aqui porque eu não falei que eu ia ler nada aqui, mas eu sou péssima de decorar. Eu também não sou uma pessoa que gosto de misturar Deus, religião, cada um tem seu credo, respeito a todo mundo, mas eu queria ler aqui pra vocês uma passagem de Romanos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. E na época que o Paulo escreveu esse texto pros romanos, você ser herdeiro tinha uma conotação de responsabilidade, de carga, de fardo. Por quê? Porque o herdeiro era aquele responsável por passar o legado adiante. Era aquele cara que tinha uma responsabilidade, um legado, pra carregar adiante. E é assim que eu me sinto. Eu não me sinto como uma pessoa que nasceu extremamente beneficiada, que não quer fazer nada da vida, que poderia estar tomando margaritas nesse exato momento. Enquanto vocês estão vendo aqui a gente falar durante esses quatro dias que demorou, que assim, é uma grande produção, muita gente envolvida. Então, pessoal, eu acho que a lição de tudo isso é que existe uma transformação muito grande que começou com o Barsi lá atrás, na década de 70. E que eu tenho a maior honra do mundo de ser herdeira desse legado, de compartilhar esse legado com todos vocês. Como você, até o Fabião, disse, somos irmãos sim, irmãos que o mercado me deu. E eu sou muito grata a tudo isso. E, obviamente, que a nossa ideia aqui no AGF é transmitir tudo isso pra vocês. Então, aproveitem. Seja esse conteúdo gratuito, seja o jeito Barsi de investir. A gente vai estar sempre aqui pra apoiar vocês nessa trajetória de investidor. Que, olha, eu não vou mentir pra vocês, não é fácil não, mas uma vez que você pega o jeito, você vai virar o chato do dividendo. É viciante, né, Lulu? É viciante. Sabe o chato do dividendo? Pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo, depois que você assinou o AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3. Você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem pra mostrar dentro da sua carteira quais são as ações elegíveis pra aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí